Ô Jair, o que você vai tocar aí pra nós aí? Já que tá todo mundo animado, vamos no Galo Branco então, né? Como? Atender ao pedido do Valmir, o Galo Branco. Um Galo Branco? Eu conheço o Galo Carijó. Então a gente vai ver agora, né? Vai ver e ouvir aí o Jair tocando, sendo acompanhado pelo Valmir Tanilongo. Galo Branco. Som na caixa, som na safona. Galo Branco. Galo Branco. Galo Branco. Oh, like that there's a fish. Galo Branco. Jair do Acordeon. Bom, eu peguei o telefone e o contato do Valmir Tanilongo, eu quero o contato do Jair. Ô Jair, quem quiser contratar você pra um bailinho, um forrozinho, né? Agora tá chegando os meses das festas juninas, os forrós aí de barracas. Quem quiser contratá-lo, liga pra que telefone, Jair? É o 91343510. Repete então, Jair. 91343510. Leva o Jair. E você tem uma banda também, né? É isto? Uma banda, além de você fazer parte do Valmir Tanilongo, você também tem uma banda só sua? É o Ivan Luiz e Jair do Acordeon. Ah, o Ivan Luiz ouviu falar. É um rapaz moreninho, né? Que canta pra Dedéu, não é isto? Legal. Você pode falar o nome dos clubes que você toca, que você se apresenta? Pode ficar à vontade aí. Nós faz o Flor de Maio aos domingos. E o sábado a região. Torrinha, Ibaté, Descalvado, Brotas. Vamos girando. Ligou, você compareceu.